Música Vem, me ajuda a esticar a toalha. Cadê o óculos? Já foi? Vocês pendiam o som? Música 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 Alô, delegacia De climes de informática Pode você O que foi agora? Problemas Preocupações Falta faz voto, né? Só se for pra você Pois é, a casa fica muito mais tranquila Mas em compensação a sua vida Ele vai pegar a sua praia Eu tenho uma série de pensamentos que eu tenho que botar em ordem aqui E não tô conseguindo Murete Você não acredita onde que a Leonor foi procurar emprego? Ela tá trabalhando num escritório, né? Tá fazendo corretagem? Nada, o escritório é muito pequeno Ela quer mais Ela foi pedir emprego pro Guerra Guerra Pra quem? Ela foi pedir emprego na empresa do Guerra Ai Ela não vai fazer mesmo Você é maluco? O que a Leonor tem a ver com a sua briga com o Guerra? Lá, ela não vai trabalhar Ah, é? Quem vai impedir? Eu Olha O que que você foi falar? Quita, por que que você foi falar? Mas olha isso Você não vai se prestar A trabalhar pra uma pessoa Pra servir do que? De X-9? De informante pro inimigo meu? De informante? Eu não sei nada da tua vida Eu não sei onde fica a tua empresa Eu não sei dos seus negócios Não precisa Ele vai saber arrancar de você E você não vai nem perceber Arrancar? O que é que ele vai arrancar de mim? O que que ele vai arrancar de mim? É exatamente isso Você vai achar que é nada Você vai achar que é uma coisa muito pequenininha Que não tem importância Mas é só o que ele precisa Pra achar uma brecha Pra achar um caminho Pra... 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 Pra acabar comigo Pra me machucar Pra me destruir Mas aí o problema é teu Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com você Não, tem sim Você acha que... Você acha que é simples assim? Quer só falar não vou? Você acha que não deve nenhum tipo de fidelidade a mim? É isso? Pelo amor de Deus Me fidelidade? Eu não quero fidelidade Você foi fiel a mim? Oi? Você foi uma cara de pau De vir aqui pra falar de fidelidade Ah, não, Leonor Pelo amor de Deus Leonor Você acha que eu te devo alguma coisa De vinte e tantos anos atrás Você quer cobrar agora? Tudo bem Você não me deve nada Você fez a sua escolha Eu quero trabalhar Eu quero meu emprego Só escuta uma coisa que eu vou te falar Tá? Não, peraí Você não tá entendendo Não, eu tô entendendo Você não vai... Não, não, você não tá Eu estou entendendo Você não vai trabalhar pro guerra Porque eu não vou deixar Não quero Eu sou 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 Você não tá agredindo ninguém aqui não Você me agrediu Olha aqui Você vai embora, por favor Deixa eu explicar, tia Não, não Você vai me explicar Porque eu quero ouvir Mas não agora Moretti Por favor Fora daqui Moretti Louco Vai embora Guerra Eu morava com a Débora Assista hoje ao capítulo inédito